Fala Megas! O vídeo de hoje vai ser muito tenso, pois eu vou beber a misteriosa poção do Slenderman às três horas da manhã. E como vocês já sabem, ele suga a energia das pessoas. Como será que vai ser essa transformação em mim? Como vai reagir no meu corpo? Eu não sei. Confesso que estou ansiosa e um pouco, com um pouquinho de medo também. Mas eu vou beber essa poção, pois eu sou muito corajosa. Mas antes disso, deixe muito, 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 muito like. E o principal, se inscreva no canal para não perder mais nada. Então se inscreva agora. Bora beber a poção misteriosa do Slenderman. Nossa! É muito fedorenta. Parece um esgoto de tão forte de fedor. É muito ruim, muito forte. Gente, mas eu vou beber. Eca! Eca, eca, meu beijo, eca. Gente, eu estou com uma sensação de calor, de frio e eu estou suando demais nas minhas mãos. Megas, olha só pra isso. Olha essa reação. E tem uma coisa muito fria, gelada, subindo pelo meu pescoço. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Mas eu já estou me transformando. Megas, olha pra isso. Como está o meu rosto. Ele está ficando todo branco. E parece que tem um gelo, um saco de gelo no meu rosto. Nossa! Eu realmente estou me transformando no Slenderman. Oh, meu Deus, eu estou me transformando no Slenderman. Oh, meu Deus, eu estou me transformando no Slenderman. Oh, meu Deus, eu estou me transformando no Slenderman. Slenderman quase conseguiu me dominar por completo. Mas como eu já estou acostumada a beber essas poções, eu consegui me livrar a tempo de me transformar mais. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixe muito, 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 muito like. E o principal, se inscreva no canal pra não perder mais nada. Então se inscreva agora. Megaloucos, ativar! Tchau! 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 Tchau!